Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu lírio do Amazonas. Olha como ele tá bonito, pessoal. Olha só que lindo que ele está. Muito bonito. Olha esse cacho aqui, que coisa mais linda. E vindo outro, ó. Sabe o que é isso? Quando você faz o seu café, que você vai lavar o seu... O meu quadro é de pano, né? Mas se você usar quadro de papel, você simplesmente joga na água, desmancha ele todinho, né? Faz aquela... E a borra e tudo junto. Lava e joga assim, ó. Entre o seu lírio, sua planta, ou a sua... Orquídea terrestre. Pra tudo serve, tá bom? E olha aqui, que coisa mais linda. E o perfume. Vocês não imaginam o perfume que está aqui. Gente, vamos ver mais alguma coisinha? Olha, estou passando por aqui, por quê? Porque eu estou organizando as minhas orquídeas. Falar nisso, boa tarde. Tudo bem com vocês, meus amores? Devagarinho, viu? Eu estou chegando lá, arrumando as minhas orquídeas. Como vocês sabem, eu mudei, né? E tem que organizar elas tudo bonitinho. Algumas aqui eu vou deixar disponível pra vocês. Outras eu vou... Eu vou replantar. Outras eu vou estar adubando, né? E eu vou mostrar pra vocês. Olha só que coisa linda. Gente, disponível. Só as que eu falar, tá bom? Por enquanto. Olha essa minha branca de neve. Como ela está linda, olha aqui. Olha só. Fica mais de longe, né? Pra vocês verem. Olha só que coisa linda. Eu tenho que até pegar e buscar a da irmã Rosa, né? Um beijo, irmã Rosa. Irmã Rosa, vem aqui em casa, mulher. Vem aqui em casa, pra nós bater papo. Eu preciso comprar a sua planta, né? Mas olha que ela está linda, gente. Diz, não é lindo? Linda essa menina. Muito bonita mesmo. Gente, estou muito contente com a minha casinha nova. Tá bom? Depois eu mostro pra vocês. Olha aqui, de novo. De novo. Olha pra vocês verem. O charme dessa menina. Ai, ai. Muito linda, né, gente? Ó, de tanto ela ficar escondida. Que eu mudei, mas eu acabei no... Eu coloquei elas em um quarto escondida pra não pegar friagem, né? E elas acabaram ficando assim, ó. Que bom quando vão mudar daqui mais, né, gente? Que bom. Tomaram, né? Não, não dá certo, não. As minhas plantinhas ficam todas judiadinhas, bichinha. Olha aqui. Um beijo, Isabel, pra você. Lu, um beijo. Eu te amo, Lu. Assim que eu postar esse vídeo, eu vou te chamar. Tá bom? Mandar um WhatsApp aí pra você. Tá bom, Lu? Gente, olha meus sapatinhos como que estão. Pra minha felicidade, né? Aqui também eu faço a borrinha lá do café e jogo, tá? Minhas rosas do deserto, eu não tenho muita sorte, não. Tomara que aqui elas irem pra frente. Gente, olha quem está disponível pra vocês. Ai, que gracinha. Olha. Olha aqui. Olha o vasinho. Ah, ele vai assim, ó. 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 Quem andou aí, gente, me pedindo... É... Me pedindo sobre esse dendobrio, né? Ele é micro. Ele é bem bonitinho. Tá vendo? Quem andou aí me pedindo... Quando assistir esse vídeo, lembra, porque eu esqueço, tá bom? Tá, gente? Eu esqueço mesmo. Eu atendo muita gente. Aí fica difícil de eu lembrar o nome de todo mundo, sabe? Mas você que estiver aí interessada, né? É só me chamar. Deixa eu ver aqui mais. O que tem fluído? O que está escondido aqui? Essa, ó. Essa daqui, ó. Eu tenho muda dela, tá? Ó. Ela é uma planta nativa. Ó. Vou focar a florzinha dela, tá? Aqui, ó. Olha só que bonitinha. Gente, se eu não souber... Eu não sei... Quer dizer, eu não sei o nome dela. Mas caso aí vocês saibam, vocês conhecem... Tá? Manda dizer o nome dela pra mim. Você, Lu? Que é bem inteligente. Minha amiga Lu. Amo muito. Depois eu vou falar com você no WhatsApp, tá bom? Gente, pra quem quiser estar me pedindo orquídeas ou mudas, né? Eu vou deixar o número do meu celular que muita gente está me pedindo, tá? Quem não for de São Paulo o DD é 11 982-03-3009 Tá bom? Aí você pode me chamar por esse número, tá bom? Olha a cor da minha unha. Olha que coisa esquisita. Vamos ver aqui, tá, gente? o que eu tenho mais pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Que coisa linda. Essa aqui é a minha matriz. Mas caso vocês queiram é só estar me pedindo, tá bom? Olha. Também não sei o nome dela não, tá? Quem souber aí me chamem. E é cheirosa, viu? Ó. Parece uma estrela ou então aquelas catleias ela tem o formato de uma catleia bem bonita mesmo, tá? Olha que coisa mais linda. Ai, que paixão. Os interessados que quiser saber sobre ela é encomendar também. É só me chamar que eu falo com o meu fornecedor e tento pegar pra vocês, tá bom? Vamos ver mais alguma coisinha por aqui, pessoal? tá meio bagunçado mas tudo que é bagunçado é arrumado, não é? Eu tô arrumando elas aqui colocando todas as espécies todas elas juntas. Ai, gente, olha aqui pra vocês verem ela tem muda, viu? Expandível pra vocês, tá bom? Olha, gente, que coisa mais linda. Então, deixa eu chegar mais bem. Ó, esse botãozinho, ó. Vou focar essa flor aqui pra vocês, tá vendo? Vamos focar melhor, né? Olha aí. Que coisa mais linda. Ó, lindeza. Meu Deus, vai ficar essa foto aqui, tá bom? Na frente desse vídeo. Ai, que alegria. Olha. Deixa eu ver aqui mais o que que eu tenho. Aqui. As crianças adoram. Tão brincando, gente. Tá calor, né? E as crianças aproveitam. Essa daqui... Oh, nossa. Passou alguma coisa aqui ontem, gente. Olha, derrubaram, ó. Ai, que isso me deixa tão assim, sabe? Acho que tudo bem. Eu tô preocupada, viu, pessoal, com a Estela, tá? Estela foi na consulta de rotina. O médico, ele pediu pra fazer um raio-x. Ele suspeitou que ela está com a... Bronco e o leite. Né? Vocês orem aí por ela. Vamos entrar, né? Na presença de Deus que é o dono da cura. Né? Gente, e eu peço também... Tá. Esse vídeo eu vou falar... Vou ainda... Falar pra vocês depois. Vai ser outro vídeo. Olha aqui. Tudo assim, ó. Pra florescer. Tá vendo? Olha só pra vocês verem o que está acontecendo aqui. É incrível, não é, gente? Incrível. Essa aqui... Tem a plaquinha ali. Deixa eu pegar pra gente ver, né? Matriz. É a minha matriz, tá? Mas eu tinha o nome dela aqui atrás, ó. Vocês acreditam, ó. Tá vendo? Chove e o nome se acaba. Ai. É tão chato isso, né, gente? Olha. Um cachinho que ela viu, ó. Uma. Eu vou contando e vou tirando o celular da planta, né, gente? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Gente, um buquezinho. Olha aqui. Eu estou segurando, ó. Um buquezinho. Ela ficou... Vou mostrar assim de longe. Aqui. Um buquezinho, gente. E esse cruzamento que eu tenho aqui com a valquiriana. Eu tenho três dela, tá? É um cruzamento de valquiriana com a outra espécie. Como eu tenho duas, como eu tenho três, eu deixei aqui, ó. Eu disponibilizei para vocês essas duas, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? Ela vai assim no vaso mesmo, tá? No vaso mesmo. E deixei mais uma aqui, ó. Que é a outra. Já está se acabando a floração. Também vai no vaso mesmo. Viu? E eu quero perguntar para vocês como que estão aí o desenvolvimento das suas... Dos seus dendóbios. Porque o meu dendóbio fibriato, ele vai ter muita floração. Olha aqui. Olha aqui. As crianças falam a palavrão, né, gente? Estou jogando bola no campinho. Olha. Um. Só para você ver o tanto que ele vai floreir. Dois. Ali. Vou achar mais um. Dois. Três. Três. Vamos ver se tem mais. Quatro. Cinco. Eita, mas ele vai floreir, hein? Floreir bastante. Viu? Então. Deixa eu ver o que eu tenho mais para mostrar para vocês. Essa menina aqui muito linda, ó. E é isso aí. Eu acredito que tem mais para mostrar para vocês, mas... Não estão todas aqui. Ainda tem muito lá para trazer, ó. porque ali eu vou fazer outra bancada, ó. Está vendo, ó? Olha que está o meu sapatinho. Ali vai vir outra bancada. Virar para aquele cantinho ali, ó. Outra bancada. E vou andando com ela, ó. Ó. Ali finaliza. E quando chegar aqui, ó, gente, a saída da minha rua ali, é um portão que eu comprei esse daqui, ó. Para colocar ali, tá? E olha aqui. A frente, né? Então, na frente eu quero colocar uma bancada bem boa para colocar aquelas orquídeas aqui que gostam de sol, né? Que florescem com sol. Que gostam de sol pleno mesmo, tá? Essa daqui, ó. Para vocês verem. Aquela que eu coloquei no tijolo. Olha só. Como está bonitinha. Está vendo? É... Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para mostrar para vocês. Ah... Eu acho que... Ah, tem os zigopétalos que estão se preparando para florir, mas ele ainda não floriu. Então, eu vou mostrar agora. Aqui ainda estamos, ó. Orquídea para eu arrumar. Muda, virada para o outro lado. Ó. Mas não se preocupa não que aos poucos nós chegamos lá. Eu vou mostrar para vocês onde que estão aqui os meus simbídios. Os floridos já vendi. Ah, tá. Eu deixei esse aqui também disponível, ó. Não sei se vocês vão querer. Ó. Deixa eu fazer assim. Deixa eu fazer assim para vocês verem. Esse está disponível. Tá? É uma muda. Tá bom? Trinta reais essa muda. Tá? Olha a cor dele. Tá vendo como é bonito? Então, está disponível aí. Tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam por aquele número que eu falei. esse daqui eu acho que é aquele meu gigante que aqui tem água, gente. Joga fora, né? Não pode. Ali são meus pés de morango que eu ainda não plantei. Esse simbídio aqui também já está se acabando. Demora para se acabar, né? E esse daqui, ó. É aquele meu simbídio gigante que eu vou completar aqui, ó. para poder subir mais ele e amarrar antes que ele quebra. Tá bom? Aqui, ó, é o meu terreno, tá? O que eu moro, tá, gente? Porque lá no Santa Rita aquele lá que eu mostrei aquele lago bonito para vocês eu estou vendendo também, tá bom? Quem quiser mil metros eu vendo, tá bom? Aí vocês me chamam por esse número mesmo, tá bom, gente? com aquele lago bonito, né? Vale a pena a gente adquirir coisas assim. Não é isso? Aqui eu tenho mais um mais uma epidendro mas o que eu estou querendo mesmo é que floresce o amarelo. As crianças estão querendo brigar, gente. Estão querendo brigar, vê se pode. Vê se pode. querendo brigar, né? Aqui, ó. Olha a baguncinha que está aqui em frente da minha casa. As malas, né? Ainda tenho que tirar, limpar, guardar. Meu sapatinho. Olha, gente. Eu vou entrar, pessoal. aqui é a minha ceboleta, gente. Olha como está bonitinho. Estão vendo? Que bonito. Que bonita. A minha ceboleta, ó. A minha mesa desmontada, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. tchau, tchau, gente. Beijo. Espera aí, né? Deixa eu finalizar o vídeo com uma coisa bonita aqui. Gente, as minhas salvas estão aqui, ó. Tchau, gente. Beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.